Tamo junto, Tricolores, canal Marcelo Fluminenseão Ex-zagueiro do Flú é baleado Ex-zagueiro do Flú Tomar a vaga do Luca Vai ter um futebol bonito de se ver Futebol ousadia E o moleque vai fazer bonito na Libertadores Está na hora de ser titular Quer dizer, já passou da hora O ataque do Fluminense é esse Luiz Henrique, Kaique e Fred Só tem que trazer uma reserva para o Fred Que o Fred não aguarda jogar a partida, vai se machucar E tem um cara para ele Agora atacante, Fluminense já tem Centroavante, só temos o Fred Atacante esquece Babi Babi é Barbie O moleque tem 17 anos Melhor jogador do mundo, da categoria O moleque é brabo Passe de Luiz Henrique Gol do Kaique Olha o triste aí Vendido Já que está vendido Bota o moleque para jogar Para a torcida ter alegria Tem que ser titular em todos os jogos Foi vendido por um clube Mais rico do mundo Um dos mais ricos do mundo É o futuro jogador da seleção Quer dizer, essa base que o Fluminense está montando É uma base que vai jogar a nossa seleção Luiz Henrique Kaique John Kennedy Nisso eu estou falando só o ataque Agora vai lá para trás Martinelli Calegari Nossa, que base linda Como é bonito ver esses moleques jogar É futebol ousadia Chama a base Que base linda Olha o Fred aí. O Fred é uma lenda de criminense. É um mito. Onde foi a noite dos vovôs? Nenê, Ganso e Fred. Só veterano. Junto com a geração. Kaique. Mulher que brabo. Enfim, voltamos pro G4. Vem, 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 voltamos pro G4.